Essa subida aí, gigante Olha, subida gigante aí E aí pessoal, estamos aqui, nesse reizinho aí Alex, todo mundo aí no treino, aqui do amigo Manuel Aniversário do amigo Manuel, 61 anos Vamos correr, vamos na Lagoa da Paz e voltamos Tem uma subida aqui, mas vamos conseguir Vamos nessa, valeu Vamos devagar aí, que é uma subida Bota a marcha Bota a primeira aí Não deve sobe andando também Não deve socorrer não Devagar seu Zé Reis Fica muito querendo passar de todo mundo É sim Não é não Fabriciano? Sim Para não, eu vou devagar, rapaz Vamos devagarzinho Bora Corre aí Diminui mais O ritmo ainda tem mais subida ali Dá pra ficar ofegante Acabou que fica Essa aqui a gente consegue subir Agora a outra voltando, não sei não Puxa aí Puxa aí Bota mais, bora Essa ladeira tá muito baixa, é pra ser mais alta Ae Boa Mário Bom dia A subidinha aqui de leve Depois eu não fico ofegante Tamo vencendo ela Bora Não deu nem pra cansar Meu que? Se você aí, você não corta de ladeira Vai você aí O cabelinho de igual O cabelinho de garrapato Bora, bora Bora, bora Vamo que vamo Vamo que vamo E o Sérgio é um tipo de espinagem É É mesmo Finalizou a subida Deu um plano e depois de uma descida Descidinha de leve aqui Vamo segurar que tem uma descida Uma descida e depois de uma subida Relaxa o corpo Um dia Um dia o subida aqui E aí chegamos aqui na Lagoa da Paz E aí rapaziada Uma subida aqui Chegamos e vamos retornar Olha a paisagem aí A Lagoa da Paz A natureza A água está gelada Rizinho vai tomar um banho aí Vai sim Vamos batizar Manuel nessa água É vamos jogar Manuel que é aniversariante Aniversário dele Manoel Valeu Valeu Finalizando aí O treino Comemorar o aniversário Do amigo Manuel Atleta veterano Finalizando aí Já está acabando Bora Uma subida Bora Francisco Nessa Valeu Finalizou aqui Valeu Valeu